O turismo de Itaipu retoma as visitas técnicas nos finais de semana e feriados. O avanço da vacinação está possibilitando a retomada de alguns passeios. Mas o complexo turístico continua com protocolos rigorosos de segurança, incluindo a exigência das duas doses da vacinação contra a Covid-19. Com o fechamento dos atrativos da Itaipu Binacional desde o dia 18 de março de 2020, devido à pandemia da Covid-19, o passeio especial do circuito técnico com passagens por aéreas internas e externas da usina voltará a receber turistas neste final de semana. Com a volta aos poucos, o Itaipu especial será oferecido apenas nos finais de semana e feriados, com disponibilidades entre 20 e 40 vagas por saídas. Após esse período de teste, o passeio poderá ser ampliado para outros dias da semana. Toda a expectativa pela procura do passeio, devido ao início da alta temporada, a partir de dezembro. Apesar do município de Foz do Iguaçu ser conhecido como um dos mais seguros a se visitar, a Itaipu Binacional adotou protocolos rigorosos, incluindo a exigência do ciclo completo de vacinação contra a Covid-19, com a última dose tomada no mínimo, depois de 14 dias. Para saber mais sobre os protocolos de segurança, ou também do horário de funcionamento e a compra dos ingressos, pode estar acessando o site que aparece no seu visor.